Eba pra matéria! 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 Quem é que bota mais matéria, Tachinha? Balanço geral! Qual é o programa que é a cara do povão, Tachinha? Balanço geral! Qual é a máquina de fazer audiência? Balanço geral! Um jovem foi preso, suspeito de roubar motocicletas e o outro em uma residência utilizada como desmanche de veículos e união! Aí vem, tem moto roubada aqui em Teresina, que esse se pica lá pra união. Né? Pra desmontar. Um deles tinha sido visto em atitude suspeita e ainda tentou fugir ao perceber a viatura. Mas aí não deu, o rato não escapou, a polícia pegou. A Alexandre Gomes é quem traz a informação, é aqui, é na poderosa, na maior TV do estado do Piauí. Vai! Policiais militares do 26º Batalhão do município de União prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas. O mesmo fazia a utilização de tornozeleira eletrônica. Na residência dele, foi encontrada várias peças de motocicletas. A suspeita é que o mesmo usava a residência para desmanche de moto. De acordo com informações da polícia militar, durante rondas na cidade de União, o jovem foi visto em atitude suspeita e tentou fugir ao perceber a presença da polícia. E foi verificado que a moto em que ele andava também era roubada. Foi feita a abordagem e a prisão, novamente, desse acusado. Ele declinou que levava as motos para um desmanche, onde foi conduzido ele para a central de flagrantes. E, em ato contínuo, uma outra equipe nossa conseguiu fazer a abordagem lá no desmanche, onde eles conseguiram verificar realmente que se tratava de um tornozelado que vinha descumprindo as medidas e recebendo essas peças das motos e revendendo aqui na cidade de União. Segundo informações, o jovem realizava os roubos de motos nas cidades de União, Lago Alegre e José de Freitas. E há mais ou menos uma semana, o mesmo havia sido preso. A moto, as peças foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia de União, que segue no caso.